Olá a todos. Neste vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tenho tido com pre-print. O pre-print é uma publicação, basicamente, é uma publicação tradicional, mas que não foi enviada para um jornal científico. Então, existem algumas regras que eles colocam nas plataformas, como por exemplo, você não pode ter publicado, se o artigo já foi publicado, geralmente eles mudam o link para o pre-print. Eu sempre usei pre-print de forma indireta, por exemplo, quando eu queria escrever alguma coisa, mas eu não estava muito preocupado em publicar em um jornal, então geralmente eu fazia o pre-print no meu próprio perfil. Só que existem plataformas especializadas em pre-print. Como exemplo, eu publiquei dois pre-prints recentemente, como parte dessa experiência, uma na BioArchive, acho que deve falar isso aqui, tipo, acho que deve falar BioArchive e MedArchive. São duas plataformas, uma focada em medicina, outra focada em biologia. Mas existem várias plataformas de pre-print, algumas mais genéricas. O Brasil tem uma, que é a Cielo Pre-prints. E essas plataformas, o que mais me surpreendeu é o nível de organização, pelo menos acho que eu usei, tem esse nível de organização. E também assim, assim que você publica, você ganha uma visibilidade enorme. É claro que muitos dos jornais que entram em contato com você, assim que eu publiquei sempre o primeiro pre-print, porque o segundo pre-print, vários jornais estão em contato. Muito provavelmente esses jornais são, talvez, classificados como predatórios. Você vê que todos eles têm taxa de publicação, então muito provavelmente são mais preocupados com a... Note que o pre-print não precisa necessariamente publicar como artigo. Você pode publicar um pre-print conforme eu divulgar o resultado, mas você não necessariamente precisa publicar o artigo científico. Então, assim, é claro, se você quiser um reconhecimento acadêmico, você tem que passar pelo processo de publicação. Mas, por exemplo, o pre-print para mim foi interessante recentemente, que eu queria saber se uma revista aceitaria ou não o tipo de artigo que ele ia mandar. Eu somente mandei o link para o pre-print, né? A pessoa pôde ver o artigo pelo pre-print e o que os artigos tratavam. E o pre-print também é uma forma que muitos têm argumentado de acelerar a disponibilidade. Durante a pandemia da Covid, muitas pessoas usaram o pre-print. Basicamente, eu lembro de um professor que me influenciou a usar o pre-print agora e que usou o pre-print durante a pandemia. Tinha um modelo para a Covid, ele publicou a primeira versão do modelo, ele publicou como pre-print. Então, assim, eu, para mim especificamente, né? Para mim, o pre-print eu achei legal porque eu posso publicar se não estiver pronto, né? Eu não preciso preocupar com revisores, eu não preciso preocupar com achar uma revista. Tem também a questão das taxas de publicação. A gente não tem taxa de publicação. E, geralmente, assim, esses serviços, elas cobram preço, esse obtante de taxa de publicação. E, talvez, assim, é complicado dizer exatamente, eu estou lendo um livro recentemente agora, sobre como os jornais científicos se formaram. Os jornais científicos se formaram para combater uma espécie de favoritismo que havia dentro da academia, né? Os jornais científicos surgiram como uma forma de que pessoas, em geral, pudessem publicar. Não fossem necessariamente um grupo privilegiado de cientistas que poderiam publicar. Talvez os pre-print seria assim. Às vezes, quando eu vejo a forma como os pre-print se organizam, baseada nessa experiência recente que eu tive, dá a sensação que os pre-print estão tentando criar um novo tipo, né? Que os jornais nasceram, né? Exatamente para criar um novo tipo de publicação. Os jornais foram uma forma de renovar o sistema acadêmico. Talvez os pre-print é algo parecido, porque, por exemplo, eu vejo os vários e-mails que eu estou recebendo para publicar meu pre-print em vários jornais. Todos eles são pagos, todos são caros. E parece que virou uma indústria mesmo, sabe? A questão de artigo científico virou uma indústria muito lucrativa, né? E, assim, a quantidade de jornais que se declaram que você pode publicar, eu acho isso até bom, mas o rumo são todos pagos, né? Parece que virou uma espécie de negócio mesmo, entendeu? Então, assim, talvez o pre-print ajudaria. Mas é aquela coisa, enquanto a gente não vencer essa ideia de que tem que ter revisão por pares, e muito provavelmente a gente não vai vencer essa ideia, vale notar que a revisão por pares nem sempre foi assim. A revisão por pares, ela surgiu basicamente no século passado. Então, Albus Chains, por exemplo, ele pegou a revisão por pares no começo, ele já estava no final de carreira, já, ele viu alguns artigos dele tentar ser revisado por pares, o que ele rejeitou, né? Mas para a gente que está nascendo agora, nessa nova geração de pesquisadores, cientistas, nós já nascemos em uma cultura da revisão por pares. Então, os pre-prints, você pode até pensar que, de certa forma, os artigos anteriores eram pre-prints, né? Os artigos tradicionais eram uma espécie de pre-print, porque, por exemplo, a revista que a Einstein publicou, ela tinha uma taxa de aceito de 93% por aí. Os pre-prints fazem mais uma olhada para ver se está tudo ok, se o que você está publicando é de interesse deles. Por exemplo, eu tentei publicar um pre-print no BioArchive, que é o pre-print de Biologia, eles me mandaram para o de Medicina. Então, assim, e também, assim, eles estão criando todo um mecanismo. Por exemplo, nas plataformas que eu estou usando, você consegue mandar o artigo. Na verdade, eu estou aprendendo ainda, sabe? Então, eu não posso dizer se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona, porque eu estou aprendendo. Mas, na plataforma que eu usei, você pode mandar, assim que o pre-print for publicado, você pode mandar para algumas revistas que estão cadastradas na plataforma, você pode mandar até para serviços de revisão, tudo assim, tudo tomático na própria plataforma, sabe? Do pre-print. Então, assim, eu acho que os pre-prints têm essa super vantagem, não somente de trazer para você uma forma de mostrar seus resultados de forma mais rápida, né? Eu adoro essa questão de compartilhar nas redes sociais do meu trabalho, sabe? E o fato de você ter uma, na minha visão, você ter uma plataforma que aceita especificamente o seu trabalho, fazendo uma análise mínima, eu acho que isso é legal, eu gosto de ter muita ideia, dar um certo legitimação que não é revisão por pares, mas ajuda também você a compartilhar seus resultados. Acho que a ciência tem a ver com o compartilhamento, né? Essa ideia de que você, além de ser caro, você publicar artigo, chega a 8 mil reais a taxa, artigos demoram meses, né? Às vezes é muito estressante, porque assim, é uma boca de sinuca, né? Porque se você tem dinheiro, eu já publiquei em artigo, em revistas pagas. O processo é rápido, o processo é moderno, mas agora quando você está sem dinheiro para pagar ou você não quer pagar, você vai ficar preso com algumas revistas que sobreviveram ao sistema, né? Que ainda não cobram as taxas, né? Que não cobram, né? E talvez o pré-print seja uma solução, assim, o único pré-print é isso, que o pré-print não tem a validação acadêmica, infelizmente. Então, se eu já ouvi pessoas criticando no Facebook, né? Ah, não conta algum conta para concurso. Aparentemente, não. Eu acho até, talvez, triste, né? Porque, querendo ou não, o pré-print é uma espécie de solução, né? Para a gente tentar sair dessa boca de sinuca, que é as taxas exorbitantes, né? A pressão para a pessoa publicar e as taxas exorbitantes. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, acho que dois ou três artigos do nosso blog que eu escrevi, né? Sobre o pré-print, né? Normalmente, eu me interessei pelo assunto, porque recentemente eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E me interessei, publiquei dois pré-print agora, mas, assim, eu já publiquei basicamente o pré-print antes, né? A diferença é que o pré-print ficava no meu próprio perfil e agora estão ficando em um repositório específico. A vontade desses repositórios específicos é que eles têm toda uma dinâmica, né? Eles criam o DOI para você, né? O pré-print é citável, tem como citar. Eles criam link, eles administram todo esse processo. Achei muito organizado. Eles têm redes sociais que eles espalham para você, que você também pode espalhar nas redes sociais. Eles têm uma... Achei uma sensibilidade muito forte com o mundo moderno, né? Que é de compartilhamento, muito mais. Então, assim, eu... Então, assim, o que eu acho do pré-print, né? Assim, na minha experiência inicial? Eu acho uma excelente oportunidade. Claro, se você tiver publicando um artigo científico, tiver mais de um autor, você tem que assegurar que os autores estão de acordo, né? Acho que nem todas as pessoas vão compartilhar do meu entusiasmo que você... Eu não estou aqui para fazer julgamento, né? Não estou aqui para falar quem é certo e quem é errado, mas acho que muitas pessoas vêem a publicação meramente como uma forma de conseguir alguma coisa, um cargo. Não estou aqui para fazer julgamento, mas eu gosto de ver a pesquisa científica como uma espécie de compartilhamento. Talvez seja uma visão, talvez, infantil, mas eu acredito naquela ideia de você compartilhar e tudo mais. Então, isso, o pré-print, ele serve basicamente para isso. O pré-print, quando eu compartilhei os artigos que eu vou deixar para vocês no link, eu ouvi vários comentários do grupo da Capes, né, que eu participo, e alguns comentários acho que não fazem sentido, na minha opinião, porque, assim, primeiro que o pré-print, ele já é declarado que não é publicação, então não tem porquê de você entrar numa briga, uma briga de... Eles me deixaram bem claro que não é publicação, é culpado. Então, a gente está naquelas briga chatas de Facebook, não é publicação, mas é uma forma, é uma certa forma de você compartilhar, porque, querendo ou não, ali já é uma forma de validação, você já está ganhando crédito, porque aquilo fica, tem o dói, fica arquivado, você pode fazer link, você pode compartilhar com as pessoas. O que eu estou trabalhando agora para adotar é uma nova estratégia, usar o pré-print para abrir as discussões, criar, e depois ver se você consegue publicar no jornal, porque é difícil publicar no jornal, especialmente se você não quer pagar. Quando você quer pagar, as opções são bem maiores, né, e quando você tem algum recurso para pagar. Mas quando você quer uma revista livre, os pré-prints podem ser uma forma, né, de você talvez já ganhar, você publica o pré-print e depois você vai trabalhando na publicação por baixo, né, até conseguir acessar alguma revista. Eu vi um caso uma vez no meu pós-doc, no meu pós-doutoramento, a pessoa estava há mais de um ano tentando publicar artigo científico, entrou em várias revistas. E, novamente, é bom tomar muito cuidado, né, porque se você estiver publicando um artigo com vários autores, é interessante que todos os autores estejam de acordo, e eu acho que as pessoas podem ter ressalvas, porque o seu trabalho vai ficar aberto, né, as pessoas vão ver o seu trabalho. Talvez a pessoa tenha medo de ter ideia roubada, o que é uma possibilidade, né, eu acho que é uma possibilidade, né, de que isso aconteça. Mas isso já acontece mesmo com pesquisa normal, eu acho que mesmo com pesquisa normal, a pessoa pode ver o seu artigo e não citar ele. Então, não tem muito como fugir disso, dessa questão de roubar a ideia, coisa e tal. Eu acho que em termos escapatória, né, você pode publicar um artigo em uma revista científica e as pessoas não citar o seu trabalho. Mas o pré-print é um registro, como a publicação também é um registro. Então, assim, então, pessoal, eu acho o pré-print uma excelente opção, eu tenho gostado da ideia. O pré-print, na verdade, é uma publicação normal, uma maior diferença que não passou pelo revisor por pares. Uma coisa que sempre me incomodou é que muitas vezes alguns artigos que eu escrevia no formato pré-print, né, que eu coloquei nos próprios perfis, eu coloquei em plataformas específicas do pré-print, eu não tinha a mesma qualidade de um artigo que eu publiquei por pares, né. A diferença é que por pares é por pares, né. E você fica pensando, mas a gente precisa o tempo inteiro validando esses artigos, nesse processo demorado, caro, muitas vezes cansativo, né. Então, assim, é isso aí, pessoal. Eu aconselho que vocês considerem o pré-print, me parece uma excelente opção e recebração a todos.